oi oi gente tudo bem com vocês espero que sim sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu nosso canal e hoje a gente vem com mais vídeo novo a gente vem com mais de uai bem legal tá então hoje a gente vai estar costumizando gente aqueles potes de leite em pó a gente vai estar fazendo uma decoração bem legal com ele que vocês podem sair fazendo uma decoração de centro de mesa ou a banquetinha do quarto aí fica a critério de vocês tá bom mas a decoração vai ficar bem bonitinha confere para vocês verem viu só que belezinha então cola o dedo no like me sigam nas redes sociais que vai estar aqui embaixo se inscreva no botãozinho vermelho e bora conferir esse vídeo que tá bem legal eu vou usar um pote de leite um pote de leite em pó qualquer coisa não sei vou estar usando também esses palitinhos aqui vou estar usando alguns pedaços de EVA eu vou estar usando um verdinho desse vou estar usando EVA para estar fazendo essas rosinhas aqui que eu já deixei pronta ó e essas rosinhas como que faz essas rosinhas Ju para você que se você não saber fazer essa rosinha eu vou deixar o link do vídeo que eu ensino a fazer essa rosinha aqui embaixo na descrição aí você clica lá e faz as rosinhas bem bonitinha olha que bonitinha que ela fica sozinha ela fica bem bonitinha e eu ensino a fazer lá essa sozinha tá e também vou estar usando a cola quente tá eu deixei esquentando aqui e eu vou usar pompomzinho verde e eu vou estar usando algumas rosinhas assim olha então como que a gente vai fazer a gente vai pegar vai tirar o rótulo daqui tirei o rótulo agora eu vou pegar a cola quente e a gente vai fazendo assim e aí e aí O pote, ó. Agora a gente vai vir com esse pompomzinho verde aqui e a gente vai colocar aqui no pote, tá? Então, eu vou vir com uma cola quente aqui em cima, ó. Vou vir com cola quente aqui em cima e eu vou colocando o pompomzinho aqui em cima, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou catar um pedaço de EVA de glitter assim, tá, gente? Aí vocês cortam um pedacinho dele, eu não vou usar um pedacinho grande, eu vou usar um pedacinho pequeno, tá? Aí vocês cortam o pedacinho. Eu vou usar dois pedacinhos, eu vou usar um verdinho e o brilhante e o amarelinho, tá? Vou usar esses dois. Que é uns retalhinhos que eu tenho aqui, tá, gente? E as rosinhas, né? Então, a gente vai fazer assim agora. Dobrar ele assim. E eu vou colocar ele aqui, tá? Assim. Aí eu vou colar um pouco aqui de cola quente pra grudar aqui. E vou colar a cola quente aqui. Ó, vai ficar assim. Daí eu vou colocar as rosinhas aqui. Esse daqui eu vou apanhar uma colinha quente aqui, ó. Aí eu vou fazer assim. E agora eu vou colar as rosinhas que a gente fez aqui, tá? Gente, ficou assim. Olha que belezinha que ficou. Eu adorei esse resultado. Olha só, gente, que fofinho. Ficou assim. Ó. E agora a gente vai colocar as rosinhas aqui dentro. E aí eu vou colocar as rosinhas. Eu vou dobrar essa parte aqui. Tá? E aí a gente coloca as rosinhas aqui dentro. Tá? Ficou assim em cima, olha. E vamos ver como que ficou? Vamos ver. Ai, gente. Olha que decoraçãozinha mais linda. Que belezinha. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.